Olá, agora são 9 horas e 58 minutos e o boletim em tempo desta quinta-feira começa agora. A Polícia Federal deflagrou ontem a operação Greenload e prendeu uma quadrilha que enviava drogas para outras regiões do país pelos aeroportos de Manaus e Belém. Só no Eduardo Gomes, a Polícia Federal já apreendeu este ano uma tonelada de entorpecentes. A investigação começou este ano em Santarém, no Pará, depois que a Polícia Federal prendeu um amazonense com 80 quilos de maconha do tipo escanque. Durante as investigações descobrimos que esse escanque era proveniente de Manaus. Aí, no decorrer dos levantamentos, detectamos que, em alguns casos, as pessoas mandavam esses escanques de Santarém para grandes cidades do Nordeste ou Sudeste do país, escondidas em meio a peixes congelados. Esses peixes nos isopores escondiam a droga e enviavam via aérea. A organização aliciava funcionários de empresas de transporte aéreo que driblavam as fiscalizações e facilitavam o transporte de entorpecentes. Nove mandados de prisão preventiva, dez de busca e apreensão e quatro mandados de condução coercitiva foram cumpridos. Dois mandados de prisão preventiva, oito eram para serem cumpridos aqui na cidade de Manaus e região metropolitana e mais um mandado para ser cumprido na cidade de Santarém. Sendo que quatro pessoas que foram alvo desses mandados de prisão preventiva já se encontravam presas e estavam à disposição do sistema prisional. Durante a ação, a Polícia Federal apreendeu uma pistola e munições. No decorrer das investigações, a APF apreendeu 367 quilos de maconha do tipo escanque nos aeroportos de Manaus, Santarém e Guarulhos, em São Paulo. Mas a quantidade de drogas enviada para outros estados pode ser bem maior. A investigação da Polícia Federal apontou que no período de um ano, a suspeita é que tenham sido movimentadas cinco toneladas de drogas nos aeroportos onde a quadrilha atuou. Nós não podemos afirmar ainda com certeza que seja drogas, mas que há suspeitas. Por quê? Porque envolviu o nome das mesmas pessoas, pessoas extras que não tinham nenhum tipo de atividade comercial. E as cargas e outras circunstâncias mais que estão na investigação indicam que realmente é essa forte suspeita de que seja droga. Só este ano, a Polícia Federal apreendeu quase 10 toneladas de drogas no estado. Uma tonelada só no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Um motorista de 36 anos morreu depois de colidir o carro que dirigia contra um poste na Avenida Torquato Tapajós na manhã de hoje. A vítima ficou presa às ferragens. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, Eduardo Pietro Corrêa da Silva, de 36 anos, morreu na manhã de hoje depois do carro em que ele dirigia colidir com um poste de energia elétrica aqui na Avenida Torquato Tapajós, sentido Bairro Centro, na Zona Norte de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 5h50, bem próximo a uma empresa de motocicletas. A vítima morreu na hora e ficou presa nas ferragens. A equipe de resgate esteve no local para fazer a retirada do corpo que foi encaminhado ao IML. Não teve alteração no trânsito. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do acidente, pois no carro havia bebida alcoólica. Uma equipe da Eletrobras vai programar a substituição do poste, até porque, com o impacto do acidente, a base foi quebrada. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. Muito obrigada, Bruno. Mais um caso de estupro de vulnerável em Parintins. O repórter Tadeu de Souza traz as informações. Alô, Márcia. Mais um caso de estupro de vulnerável aqui na cidade de Parintins. É impressionante a violência contra mulheres e crianças aqui em Parintins. O caso desta jovem, que chegou ontem ao conhecimento da delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, esta garota de 14 anos, começou a ser abusada sexualmente quando tinha 9 anos de idade. Portanto, era uma criança. Vamos conferir a informação. O caso aconteceu na zona urbana. A adolescente contou à delegada Alessandra Trigueiro na tarde de ontem, que começou a ser abusada pelo padrasto quando tinha 9 anos de idade. Hoje, ela está com 14 anos e resolveu denunciar o crime. A conselheira tutelar, Ivaneza Oliveira, está acompanhando o caso. Desde o começo do ano, temos vários casos já acontecendo e alertando as mães, os pais, que tenham mais cuidado com o seu filho. Está acontecendo muito na própria família, com padrastos, as mães que estão arranjando outra família, e os padrastos já estão abusando sexualmente das adolescentes, das crianças. Então, pedimos à população em geral que souber de algum caso denuncie, e vá lá na sede do Conselho Tutelar ou venha aqui na própria delegacia denunciar, porque é triste a situação que está acontecendo na nossa cidade. Márcia, o caso já está sendo acompanhado pelos psicólogos do Conselho Tutelar, do Serviço Social da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulheres, Crianças e Idosos, aqui do município de Parintins. Márcia, na madrugada de hoje, chegou a Parintins a tropa da Polícia Militar, que veio cumprir o mandado de reintegração em três áreas que foram invadidas aqui no município de Parintins. São imagens feitas por celular, você acompanha o momento em que desembarcava aqui em Parintins, chegavam as viaturas, são mais de 30 viaturas que chegaram ao município de Parintins, são mais de 100 homens da PM, incluindo aí a ROCAM e a tropa de choque, né, da Polícia Militar, que vão participar desta operação, além, é claro, dos policiais aqui do Comando Local da Polícia Militar. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Muito obrigada, Tadeu. Quem anda de ônibus já pode recarregar qualquer valor no Passa Fácil, só que uma mudança causou dúvidas entre os passageiros. A mudança começou a valer desde a última segunda-feira, mas muita gente não sabia. A senhora sabia dessa mudança, que agora pode colocar qualquer valor em dinheiro na carteirinha? Não, não sabia. Para mim, vai continuar, acho que a mesma coisa, porque o que tem que mudar mesmo é a quantidade de ônibus, porque a gente demora ainda na parada. É que agora, os 800 mil usuários do transporte público aqui da capital podem carregar qualquer valor na carteirinha. Antes, a maioria dos passageiros colocava a quantidade certa de passes. Outra mudança é que, no lugar da quantidade de passes, as catracas exibem o valor em dinheiro. Acho que melhora sim. Por quê? Porque a gente, com o dinheiro, a gente, se quiser botar 20, coloca os 20, se quiser botar 50 para passar o mês todinho, facilita. Quem só usa dinheiro, o pagamento de R$ 3,80 continua valendo nas catracas. Até para facilitar com relação à compra, que antes você tinha que comprar múltiplos de passagem. Você pode comprar qualquer valor, R$ 5, R$ 10, R$ 15, R$ 20, R$ 50 e tal. E caso aquele valor que você compre não seja um múltiplo exato de passagem, e sobre um saldo, tipo, o camarada comprou R$ 40, usou 10 passagens de R$ 3,80, sobra um crédito de R$ 2 no cartão. Ele pode, em qualquer posto do Sinetran, comprar mais R$ 1,80 e usar a passagem normalmente. Ele só não pode fazer o pagamento dessa diferença na catraca para o cobrador. Segundo o Sinetran, a mudança pretende reduzir os índices de assaltos dentro dos coletivos e também facilitar o troco aos passageiros. É uma forma de você minimizar e, às vezes, até exterminar realmente o problema do troco, já que as pessoas têm a facilidade de comprar em valores redondos, digamos, como eu disse, R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 50, quantos reais que você vai comprar? 179 postos de recarga do Sinetran estão espalhados pela capital. A mudança na compra das passagens com qualquer valor em dinheiro já é uma das medidas antes da retirada dos cobradores das catracas dos coletivos, ainda sem data prevista. O câncer de mama em animais ainda é um dos principais tipos de doença que leva à morte de fêmeas em todo o mundo. Mas, assim como nas mulheres, é possível prevenir. Confira na reportagem da Mariana Rocha e Daniel Melo. Câncer de mama em animais é tão comum quanto nas mulheres. E a prevenção pode ser feita também por meio do exame de toque. Ao tocar a mama das fêmeas, é possível verificar se há presença de nódulos, diferença de tamanho entre as mamas ou algum tipo de secreção. Outros cuidados também devem ser tomados. A alimentação rica em gorduras, por exemplo, que causa a obesidade animal e também o uso de anticoncepcionais, aumentam o risco de câncer em animais em até 90%. Geralmente, nas lojas, principalmente pet shop, eles aplicam para inibir o cio nas cadelas. Só que é uma carga hormonal muito alta e, com isso, as cadelas geralmente dão uma infecção no útero. Quando as fêmeas são diagnosticadas com câncer de mama, elas passam pela cirurgia e, em seguida, pelo processo de quimioterapia. Nesse caso, o animal pode não querer se alimentar por alguns dias. Há casos em que a pelagem cai e muda de cor. Mas a doença pode ser prevenida. A castração das fêmeas antes do primeiro cio é hoje considerada a forma mais eficaz de manter o animal afastado dos riscos de desenvolver o câncer de mama, já que são justamente os distúrbios hormonais os grandes responsáveis pelo aparecimento do tumor. O câncer pode se espalhar pelo corpo do animal, atingir outros órgãos e levar à morte. Animais a partir de 5 anos de idade têm maiores chances de desenvolver a doença e o tratamento pode custar em torno de 5 mil reais. A pipoca tem 13 anos. Há quatro meses foi diagnosticada com câncer de mama. A dona foi quem notou que havia algo errado. Eu notei que o mamilo dela estava um pouco diferente dos demais. Então, levei ao veterinário e, quando chegamos lá no exame, o veterinário detectou que não só aquele mamilo tinha uma anomalia, mas todas as outras mamas dela tinham tumores internamente. Todas as mamas ao lado direito foram retiradas na cirurgia. Agora, a pipoca deve passar por mais um procedimento para fazer a retirada das mamas do lado esquerdo. Já na primeira cirurgia, a cadelinha de 13 anos de idade mostrou uma vitalidade bem maior. Vida nova, principalmente quando tirar os curativos, né, pipoca? Que bom que a pipoca ficou bem, né? O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, ao vivo, no programa Agora e no Jornal em Tempo, às 5h20 da tarde. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri